Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema diferente, falar sobre a potência versus técnica de pilotagem Cachorrão, agressivo nas pistas, tem um equipamento super acertado, mas inúmeras vezes passa apertado Com outras motos com mais acerto ou pilotos com mais experiência, é sobre isso que a gente vai falar hoje Música O que vem na mente do cachorrão quando se fala em piloto técnico, aquele piloto que já vem há muitos anos andando de moto Tem consciência do ritmo de prova, disputas, uma série de detalhes que vão aperfeiçoando a pilotagem Vão dando experiência a esse piloto e tornando esse piloto mais técnico Creio que o piloto técnico é aquele que faz com perfeição as suas voltas, uma atrás da outra Ao mesmo tempo ele é agressivo, ao mesmo tempo ele é cauteloso, sabe a hora de usar a sua agressividade E o cachorrão vive em constante busca disso, perfeição, perfeição na pilotagem Estudando muito, fazendo cursos lá fora, pra quê? Pra buscar uma técnica perfeita Música Nós vemos hoje as corridas do cachorrão, existem motos com mais potência que a do cachorrão O cachorrão possui, sei lá, 175, 180 cavalos, outras motos do adversário chegam até 200 cavalos Não vou dizer, ah, o cachorrão ele é melhor, por isso que ele consegue ganhar, consegue chegar na frente Não, porque a técnica de um piloto faz uma diferença, mas eu garanto pra você que 20 cavalos pra se tirar no braço é impossível Então, existem muitas adequações, na moto está mais acertada, chassi mais acertado pra curvas de baixa Uma moto com menor potência, por exemplo, você consegue fazer o circuito interno mais suave Você consegue acelerar antes, em consequência disso você consegue fazer em menor tempo possível esse circuito de baixa Nas retas, 20 cavalinho a mais, com certeza vai fazer toda a diferença, a moto vai empurrar pra frente E vai andar mais que a do cachorrão Música Então é uma série de fatores que hoje a gente vê, por exemplo, um exemplo que nós temos é da Fórmula 1 Os 10 primeiros pilotos são extremamente técnicos, extremamente experientes Mas qual é a diferença do primeiro pro décimo? Eu creio que a tecnologia empregada nos equipamentos, aí faz com que esses pilotos acabem se igualando Qualquer errinho que o piloto cometa, o computador tá lá pra dar uma força, dar uns ajustes e coisa assim E na moto a mesma coisa, o cachorrão tem a sua moto bem acertada, igualmente dos outros pilotos Aí o que vai fazer a diferença mesmo na hora H é aquela destreza, aquela técnica mais apurada Em consequência disso vai gerando os resultados Música A técnica é uma busca incessante, nunca se para o ser humano, você busca o aperfeiçoamento, chegar à perfeição A gente trabalha muitas vezes até mesmo para reduzir essa potência Porque muitas vezes ela se torna até impossível de fazer essa moto caminhar Pois ela só patina, ela escorrega demais Então a gente acaba trabalhando com gerenciamentos de eletrônica No sentido de estar segurando essa potência na saída de curva Soltando ela quando está numa reta Então a gente percebe que o gerenciamento de uma equipe aliado à técnica do piloto Vai fazer a equipe campeã Música É isso aí galera, é um pouco o que o cachorrão tenta passar pra vocês aí Do que é potência sobre potência e técnica Vou dizer pra você que o piloto técnico vai sempre ganhar negativo Porque se ele não tiver uma moto bem acertada e potente Os outros adversários com certeza vão destapar ele É isso aí, acompanhando os quadros do cachorrão Mandando suas perguntas Que o cachorrão dentro das possibilidades vai estar respondendo pra vocês aí E aí galera, sempre torcendo pro cachorrão, hein Vai, 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 vai Música 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 Música